CAPÍTULO 587, PROGRESSO NAS REGIÕES MAIS PROFUNDAS TRADUÇÃO, GP REVISÃO, RAFAELVES O som do vento apressado foi ouvido enquanto algumas figuras passavam pela floresta densa, seus corpos ágeis pareciam macacos. O complicado terreno dentro da floresta não era nenhum obstáculo para eles. Irmão Lindó, todos os competidores que entraram nesta região central deveriam estar se dirigindo à Montanha dos Cem Impérios, que é a localização mais central deste lugar. Não só é a localização mais central, como também deve ser o local da competição final. Uma figura gentilmente pressionou os dedos dos pés em um galho de árvore, alcançando outra figura na frente enquanto pronunciava. A figura na frente virou a cabeça quando ouviu isso, revelando um rosto familiar. Essa pessoa era Lindó. O grupo de Lindó não se atrasou depois de resolver o problema que o grupo de Liute havia trazido. Em vez disso, eles imediatamente partiram. Afinal, a Guerra dos Cem Impérios já havia começado e seria uma pena se eles se atrasassem. A Montanha dos Cem Impérios, Rá. Lindó balançou a cabeça ligeiramente. Claramente, ele também tinha ouvido falar dessa área final. Era o ponto de encontro final do incontável número de especialistas neste domínio do antigo campo de batalha. É claro que todos os que conseguiram chegar a esse lugar eram genuínos especialistas que se destacaram dentro deste antigo campo de batalha. Apenas essas pessoas possuíam a qualificação para serem selecionadas pelas superseitas. Ha-ha, irmão Lindó, com a força atual de seu grupo, até mesmo alguns superimpérios comuns não se atreveriam a ofendê-lo. Eu acho que você definitivamente será capaz de chamar a atenção dessas superseitas. O tom de Sukuei não foi sem inveja. Ele entendeu claramente que seu talento era muito bom, mas ainda havia uma grande lacuna quando comparado ao grupo de Lindó. Se não fosse pelo grupo de Lindó, era provável que ele não tivesse chegado a esse ponto. A única coisa que o levou a se alegrar um pouco foi que sua única irmã mais nova agora possui uma grande oportunidade. Desta forma, sua viagem não seria em vão se ela fosse selecionada no final. Relaxe, enquanto essas superseitas descobrirem a energia dentro do corpo de Suru, elas definitivamente a selecionarão. Neste momento, eles também mostrarão seu favor aos que a cercam. Você não pode escapar, mesmo que queira. O pequeno Martem brincou. Então eu vou me tornar um investimento perdido. Sukuei se alegrou. Suas palavras zombeteiras fizeram o grupo de Lindó rir. No entanto, irmão Lindó, até mesmo os superimpérios são divididos em mais fortes e mais fracos. Entre eles estão algumas existências excepcionalmente monstruosas. Devemos ter cuidado se encontrarmos esses impérios no futuro. Sukuei mais uma vez lembrou depois de brincar. Lindó assentiu. Ele naturalmente não seria arrogante só porque ele havia derrotado o Império das Nuvens de Vento. Ele estava igualmente ciente de que, apesar do Império das Nuvens de Vento ser um superimpério, não poderia ser considerado de primeira linha entre os incontáveis impérios da região xieno-oriental. Pelo que ele sabia, havia alguns superimpérios excepcionalmente especiais cuja força excedia o domínio dos impérios. Embora eles ainda fossem incapazes de se comparar com aquelas superseitas extremamente pudarussas, eles estavam longe do que um superimpério comum poderia se comparar. Os monstros e gênios daqueles superimpérios eram incomparavelmente problemáticos de se lidar. Todos eles foram verdadeiramente filhos abençoados do céu. As artes marciais e os tesouros da alma que eles possuíam eram os melhores dos melhores. Com tais recursos, talento e intelecto, nenhum desses monstros seria fácil de lidar. Irmão Sukuei, você sabe o quão poderoso é o Grande Império Gan. Lindó de repente se lembrou do General do Fogo e do General da Montanha que uma vez trocaram golpes com ele. Eles vieram do Grande Império Gan. O Grande Império Gan, hein? Eles são realmente muito fortes. No mínimo, eles são um nível mais forte que o Império das Nuvens de Vento. Seus três reis e quatro generais são todos bem conhecidos. Sukuei ficou espantado por um momento antes de responder. Oh, eles são um nível mais forte que o Império das Nuvens de Vento. Lindó ficou um pouco surpreso. Naquela época, o General de Fogo e o General da Montanha não eram muito problemáticos de se lidar. Sua força era apenas no pico do estágio Nirvana III e Yuan. Era inesperado que o Grande Império Gan fosse muito mais forte que o Império das Nuvens de Vento. Pelo que parece, os chamados Três Reis devem ser existências que superaram Feng e Ke. Quem sabia quantos deles tinham avançado para o estágio Nirvana V e Yuan? Eles são realmente um pouco problemáticos. Lindó murmurou baixinho para si mesmo. Ele pode não ter um grande rancor com o Grande Império Gan, mas agora que ele estava na região central, todo mundo era um concorrente. Ninguém poderia ter certeza de que não seriam atacados por causa de seu selo Nirvana de Grau Celestial. Por quê? O irmão Lindó tem algum ressentimento com eles? Sukuei perguntou suavemente depois de ver a expressão de Lindó. Tivemos um pequeno desentendimento. Lindó sorriu, sem se preocupar em esconder nada. A expressão de Sukuei afundou ao ouvir isso. Ele imediatamente sorriu amargamente e balançou a cabeça. Depois de conhecer o grupo de Lindó, ele gradualmente começou a perceber que o problema seguiria essas pessoas, não importando para onde elas fossem. Apenas alguns momentos atrás, eles tinham sido alvo de um grupo de pessoas misteriosas e problemáticas quando estavam se recuperando. No entanto, ele não sentiu nenhum arrependimento. Afinal, se não fosse pelo grupo de Lindó, tanto Suro quanto ele provavelmente teriam dificuldade em entrar na cidade Vanshiang. Além disso, esses três pareciam ser capazes de resolver qualquer problema que encontrassem. Ocasionalmente, até mesmo Sukuei não podia deixar de sentir um pouco de antecipação enquanto observava até que ponto esses três de um império de baixo escalão poderiam ir na guerra dos cem impérios, onde os especialistas eram tão numerosos quanto as nuvens. Lindó não sabia o que Suro quanto as nuvens se tornaram a cabeça para olhar o céu antes de acenar com a mão. Seu corpo se moveu quando de repente ele aumentou sua velocidade. O corpo dele se transformou em um fleche que correu para as regiões mais profundas da floresta. Xiao Ouyan e os outros seguiram de perto. Durante toda a noite, o grupo de Lindó correu para a região central sem descanso. Além de alguns pequenos desvios, nenhuma outra situação inesperada surgiu para impedir seu avanço. Assim, quando o céu negro mais escuro ficou novamente vermelho escuro, o grupo de Lindó já era vagamente capaz de sentir um número cada vez maior de presenças ao redor. Havia pelo menos mais de uma dúzia de supercidades dentro da região central. Entre essas cidades, havia aquelas que eram ainda maiores que a cidade Vanshiang. O tráfego humano que entrava nessas cidades também se moveria gradualmente mais fundo e se reuniria. Devido ao método único de competição neste local, algumas lutas cruéis também apareceriam gradualmente. A fim de arrebatar outros celos nirvana, era provável que vários métodos fossem exibidos continuamente. Silencio! O grupo de Lindó parou em uma gigantesca árvore. Seus olhos varreram o lugar enquanto um grande número de rostos desanimados e algumas figuras miseráveis entraram em sua visão. A maioria dessas pessoas eram pálidas e havia um desespero branco acinzentado em seus olhos. Essas pessoas perderam seus celos nirvana. Sukuei observou isso e disse. No entanto, não havia pena em sua voz. Em um lugar como este, não havia misericórdia, apenas vitória. Eles são realmente lamentáveis. Embora a personalidade de Suru tivesse mudado um pouco, ela ainda era uma jovem gentil. Ela mordiu os lábios suavemente e pronunciou essas palavras quando viu esta cena. O vencedor é o rei. Este é um princípio que nunca mudou desde os tempos antigos. Lindó disse suavemente. Esta era a regra deste lugar, e nem eles eram exceção. Mesmo ele não se atreveu a garantir que alcançaria com sucesso o fim e que nenhum oponente extremamente problemático apareceria em seguida e faria com que ele perdesse seu selo nirvana. Suru mordiu suavemente os lábios. Ela pode ser gentil por natureza, mas ela não era boba. Portanto, ela não diria aquelas palavras resíveis a Lindó para pedir ajuda a essas pessoas. Ela entendeu claramente que se não tivesse conhecido o grupo de Lindó, Sukuei e ela talvez nem possuíssem as qualificações para entrar na região central. Era provável que o destino deles fosse ainda mais lamentável do que esse grupo. Vamos! Lindó não planejou permanecer neste lugar por muito tempo. Ele acenou com a mão e correu para frente. O som do vento sendo partido fez com que as pessoas de cara pálida olhassem. No entanto, eles não mostraram nenhuma emoção adicional. Devido a eles terem gradualmente alcançado o grande grupo que havia invadido todas as várias grandes cidades, a atmosfera circundante também se tornara cada vez mais pesada. Várias lutas foram travadas diante deles. Em poucos minutos, Lindó viu quase dez batalhas. Ambos os lados lutaram até a morte por causa dos celos nirvana. Esse tipo de atmosfera mostrava fracos sinais de que todos ficariam insanos. Irmão Lindó! Há uma área de descanso à frente. Esse tipo de lugar é extremamente caótico. Afinal, todos os especialistas dentro dos antigos campos de batalha estão se reunindo para a região central. Não é surpresa encontrar monstros. A densa floresta circundante começou a se tornar escassa quando Sukuei olhou ao longe e disse Vamos apenas ignorar isso. Lindó meditou por um momento antes de dizer. Ele não queria perder muito tempo neste lugar. Embora eles realmente precisassem absorver celos nirvana para aumentar seu nível, era provável que eles tivessem ainda mais oportunidades depois. Sukuei também assentiu ao ouvir isso. No entanto, assim que eles estavam se aproximando gradualmente da área de descanso, Lindó de repente diminuiu a velocidade. Irmão Lindó! O que houve? Sukuei perguntou de uma maneira surpresa. Ele ficou surpreso ao ver Lindó de repente diminuir a velocidade. Lindó levantou a cabeça e olhou para a floresta de fragmentos de pedras espalhadas por perto. Havia muitas silhuetas em torno daquele lugar, fazendo com que ele parecesse extremamente vivo. Ocasionalmente, haveria algumas ondulações violentas e selvagens de poder e o ânse desdobrando. Claramente, não era nada pacífico. Há algumas horas familiares lá. Lindó olhou para aquele lugar antes de falar de repente com um sorriso. E aí